Então vamos lá, Felipe Guima na área e nesse vídeo eu vou te ensinar duas sacadas para otimizar o seu tempo aí no seu dia a dia. Que sacada que são essas? Como você faz para enviar um documento para o e-mail escaneado e como você faz a mesma coisa, certo? Já com o documento em PDF de uma maneira muito mais rápida. Vou te ensinar agora. Vem comigo nesse vídeo e vem para a tela do meu iPhone. Vamos lá, vou abrir aqui o meu iPhone. Estou aqui dentro do meu e-mail. Abri meu e-mail, eu vou aqui em um novo e-mail, certo? Cliquei no novo e-mail. Aqui você vai colocar quem você quer enviar, certo? Vou colocar aqui malu.gmail.com, certo? Mandando para a Malu. Assunto doc. E aqui você escreve o seu assunto, naquele e-mail. Olá. Segue em anexo o doc. Beleza? Tudo certinho? Fez isso? Você pode tocar forte na tela, certo? E aqui, cadê? Volta. Aqui, já está aqui. Bem aqui embaixo já. Escanear um documento. Você vai clicar, certo? Vai pegar o documento que você quer escanear. Vou escanear esse caderno aqui. Mira ele. Escaneou, certo? Manter o scanner. Escaneou o cadernão. Aí, escaneou o caderno? Você vem aqui em salvar. Salvou. Está aqui o documento escaneado. Escaneou, você vem aqui e envia o documento. Felipe, que legal, cara. Fácil e rápido. Não precisa fazer aquela correria de escanear, de botar num arquivo, depois abrir no arquivo e anexar, ou abrir o computador e fazer isso. Rápido, prático, está aqui na sua mão. Você consegue fazer tudo isso direto do seu iPhone. Felipe, mas beleza. Você me ensinou a escanear. Mas isso aqui que você fez, ele não está em PDF. Como é que eu faço para enviar em PDF? Porque tem muita gente que pede para eu fazer, enviar o documento em PDF. Calma. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Pronto. Bom. Para abrir seu álbum. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Você vai abrir suas fotos, certo? Abre sua foto. Você vai abrir aqui, ó. O documento que você tirou foto. Vou tirar foto aqui desse documento. Ó, acabei de tirar foto do documento aqui, ó. Tirei foto do documento. Documento aqui na minha mão. Está vendo? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no quadradinho aqui do canto, ó. Clicar aqui no quadradinho aqui do canto. Clicou aqui no quadradinho no canto? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aqui, ó. E imprimir. Não, Felipe. Eu não quero imprimir. Eu quero que faça um PDF. Calma. Você vai vir aqui imprimir. Clicou aqui imprimir? Vai aparecer a foto aqui embaixo. Mas você vai fazer o seguinte. Você vai pensar a foto. Ó, ó. Ó a mão. Ó. Pum. Pronto. Virou um PDF. Nesse exato momento virou um PDF. Aí você vem aqui no quadrado. Clica aqui no e-mail. Já cria um e-mail. Isso aqui já é um PDF. Coloca pra quem você quer mandar. Coloca o assunto. Escreve o corpo do e-mail e envia. Pronto. Você agora sabe enviar um e-mail rápido e fácil. Escaneando o documento. E também sabe fazer a mesma coisa. Transformando esse documento em um PDF. Gostou dessa? Curtiu demais? Você vai clicar aqui em compartilhar. E mandar pra todo mundo no seu WhatsApp. Isso aqui ajuda no dia a dia. Você não tem noção. Então deixa aquele like. Se inscreva no canal. Que todo dia tem dica como essa. Pra você aprender tudo sobre o mundo do smartphone. Valeu!